Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para compartilhar três técnicas que a gente usa no baixo e nos outros instrumentos de corda normalmente. Hammer on Mais uma vez, hammer on Pull off Mais uma vez E vibrato Existem várias intensidades Bom, eu vou aplicar essas três técnicas dentro de um groove que eu preparei aqui para vocês É um groove improvisado mas é só para vocês perceberem dentro da música como fica essas três técnicas junto, tá bom? Valeu, espero que você curta bastante aí Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, valeu? Deus abençoe Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau